Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo Eita, e como sempre eu peço a vocês, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos É muito importante se inscrever no canal, para o canal crescer Mais da metade das pessoas que veem o vídeo não são inscritos Então me ajudem, ajudem não, me ajudem, por favor Preciso ir na inscrição de vocês E de próxima já sabe, dá o like, comenta, compartilha, aquelas coisas todas Se quiser ajudar o canal, tem o piso na tela, na descrição do vídeo Se inscreve no meu canal secundário, quebra toda a cidade, ajuda lá também E agradecendo a todos que já ajudaram aí, muito obrigado, tá? Vamos lá Redes sociais, né? Redes sociais, por que eu falo em redes sociais? Porque é importante hoje em dia, né? Rede social hoje é o que está pegando tudo, né, cara? Existe um valor muito grande nas redes sociais E aí, tudo que se anuncia nas redes sociais, tudo geralmente tem grande repercussão, né? É importante para as marcas E as redes sociais de Flamengo, Corinthians e Palmeiras lideram as interações neste mês de março, né? Lideraram neste mês de março, então é o que fala aqui a reportagem do Lance O mercado cada vez mais valorizado por patrocinadores As redes sociais têm dado resultados expressivos para os clubes brasileiros Isso é muito bom, né, cara? Ao todo, o Flamengo, que é o que mais tem interação, somou 63 milhões de interações nas redes É muito mais que isso, né? Somou mais que isso Em segundo lugar, o Corinthians com 50 milhões E o Palmeiras é o terceiro Falando, o torcido do Palmeiras cresceu, velho Passou o São Paulo O São Paulo nem aparece nesse ranking dos 5 mais aqui Só para você ter uma ideia Tá? Então o Palmeiras é o terceiro aí Embora bem abaixo de Flamengo Bem abaixo de Corinthians Mas ainda assim é o terceiro, né? Ó, o primeiro é o Flamengo Mais de 63 milhões Corinthians é o segundo com 50 milhões Para mais Palmeiras é o terceiro com 27 milhões Quer dizer, ó, metade do Corinthians quase Um pouco mais da metade do Corinthians E bem menos que do Flamengo, né? Mas ainda assim é o terceiro O Vasco é o quarto com 25 milhões Ó, o Vasquinho, Vasquinho E o Fluminense em março com 24 milhões É porque teve o Marcelo, né? Então provocou muita gente Procurou o Fluminense por causa da vinda do Marcelo Você vê como que é fundamental se contratar jogador de nome O que que muda no time Vende camisas, redes sociais É, aumenta a grana, véi Pensa que não Ah, o cara é muito caro Mas às vezes vale a pena Lembra do Ronaldo Fenômeno no Corinthians? Que bafafá que deu, véi Foi um absurdo aquilo Deixou o Corinthians conhecido mundialmente Antes de ter sido campeão mundial, né? Não aquela de 2000 lá Aquele torneiozinho que fizeram aí, né? Aquela Copa Rio que fizeram em 2000 Que todo mundo aceita A FIFA aceita, inclusive Ela não aceita do Palmeiras Mas a do Corinthians ela aceita Então, depois daquela Copa Rio O Corinthians foi campeão mundial em 2012, né? E antes de ser campeão mundial Foi o maior bafafá com o Ronaldo Fenômeno Nossa, o cara chegou E foi muito louco Realmente ele era diferenciado Mesmo gordo ele jogava mais, né? Eu nunca esqueço de Palmeiras ganhando do Corinthians lá Em Prudente Aí colocou o Ronaldo Fenômeno O principal jogador era o Diego Souza Que eu odeio o Diego Souza Mas era o principal jogador na época Jogava bem, né? Entrou o Ronaldo Fenômeno Acabou com o jogo, velho Inclusive empatou o jogo Subiu no Alambrado Quebrou o Alambrado Tão gordo que estava O Alambrado caiu Mas é Eu fiquei assustado com a diferença De nível de futebol do cara, velho Gordo daquele jeito Ele é melhor que todo mundo dentro de campo Um absurdo, né? Mas vamos lá, né? Então é isso Essas interações aí O Flamengo mais uma vez Sempre vai dominar, né? Quem vai tirar essa hegemonia do Flamengo Vai demorar muito Se acontecer, né? Não vai acontecer Mais uma hora Se acontecer Vai demorar acho que mais uns 200 anos Quem sabe Vamos lá Falando da seleção da rodada Da Libertadores da América É Tem um jogador do Flamengo E um jogador do Fluminense também, né? Falando do futebol do Rio Que tem do Parmeiras também É óbvio, né? Tem que ter, pô Vai lá, ó O Pedro É o jogador do Flamengo Que está na seleção da Libertadores, né? Marcou Um Dois gols, né? Contra o Nublense Então tem que estar na seleção mesmo, meu Cara, é um craque, né? O Palmeiras é o Gustavo Gomes, né? Também, né? Uma assistência e um gol Cara, o gigante Gustavo Gomes, né, cara? E o goleiro Bento Do Atlético Paranaense Que pegou tudo, velho Contra o Atlético Mineiro, hein? Pegou tudo esse Bento, velho Que que é aquilo? Eu fiquei absurdado aquele jogo, cara E torci no mundo Torci pro Atlético Paranaense, é óbvio, né? Mas, cara, muito bom, né? Então, ó A seleção Bento Do Atlético Paranaense Gustavo Gomes Gustavo Gomes Do Palmeiras Nino Do Fluminense Barco Boca Júnior Cabreira Do Argentino Júnior Gaiboro Do Barcelona E Guayaquil Tornosa Do Independiente Deu Vale É o Sornoso, hein? Olha aí Barco Do River Plate Eu não sei qual que é Hernan Barco Não é o Barco, né? É o outro Sabag Aliança Lima Pavon Atlético Nacional Pavon, né? Atlético Nacional E Pedro Do Flamengo Essa foi A A Seleção da Libertadores Aqui Eu tô vendo isso No Odia.ig.com.br Pra você falar Ah, tá falando Beste Vamos lá, né? Falando de São Paolo Agora São Paolo Treino no Flamengo Teve a primeira partida Aí Eu vi um vídeo dele, né? Falando com os jogadores Sobre a bola Né? Muito interessante, né? Tem que dar valor na bola Não pode perder a bola, né? E aí Por que que me chamou atenção? Me chamou atenção É o seguinte Já vou falar Por que que eu quero explicar Esse negócio do vídeo Que eu vi com a bola É O Sevilha anunciou o acordo Agora Com a rescisão Do Sampaoli, né? Segundo A nota do clube Entre aspas O acordo é satisfatório Para ambas as partes Sevilha quer agradecer Publicamente A predisposição Do técnico argentino Pra fechar definitivamente A rescisão Que era desejo deles Do mesmo modo Desejo boa sorte Em sua nova etapa No Flamengo Tá Beleza Vamos lá O atual trabalho Do treinador do Flamengo Lá no Sevilha Foi marcado por irregularidade Tipo assim 30 jogos 12 vitórias 6 empates 12 derrotas Aproveitamento bem ruim De 46,7% De acordo com o clube Alguns dos fatores Que pesaram Da demissão Foi o fato De a equipe Não ter conseguido Sair das posições Mais baixas Da tabela E a postura Do técnico Nas últimas partidas Não sei que postura foi Pra que andou brigando Lá, né? O clima do vestiário Não era Dos melhores Com resultado negativo De acordo Com o Marca Que é o jornal Espanhol Os atletas Teriam rompido Com o Sampaoli E diziam Que o treinador Confundia o time Com as mudanças Constantes Dos sistemas E de jogadores Aí Vitor Pereira Fazia isso no Flamengo Mudava jogador Mudava sistema E aí O Sampaoli Fazia isso No Sevilha Quando o argentino Deixou o Sevilha O clube Estava na 14ª Colocação Do campeonato espanhol Com 28 pontos Apenas 2 acima Da zona Da zona De rebaixamento Apenas 3 rodadas Depois A equipe Ocupa agora A 13ª Colocação Com 35 pontos Melhorou Melhorou Uma posição Também Vamos falar a verdade 14ª Parece 3ª Então não dá para falar muito Além disso O Sevilha Que agora é comandado Pelo José Luiz Mendy Libar Eliminou Manchester United No meio da semana Pelas 4 finais Da Europa League Feito O clube espanhol Pode conquistar Seu 7º título Da competição Em seu próximo Compromisso Pelo espanhol Pela La Liga Vai pegar o Vila Real Neste domingo A 16h Então Que não estava Bom clima Estava ruim E tal Mal né Agora tem uma declaração Que quem trouxe Foi o br.bolavip.com Do Presidente Do Sevilha José Castro O que ele falou Ele falou Do técnico anterior A Sampaoli Da contratação Do Sampaoli Do novo técnico E por que Que deu errado O Sampaoli Tá Então é bom O Flamengo Chamar atenção E aí vocês vão ver O que eu falei Do negócio Da posse de bola De ficar com a bola Olha que loucura Cara Nós equivocamos Em manter Julen Lopeteg O ex-treinador Porque seu momento Já tinha terminado Ele ficou 3 anos Né Na Champions League Com o Sevilha Teve um título Mas que foi da Europa Mas as etapas Acabam E nós equivocamos Trouxemos o que poderíamos Naquele momento Jorge Sampaoli Mandou o Lopeteg Embora E aí veio o Sampaoli Que é o que podia Naquele momento Porque ele tinha ido Bem na outra passagem Outra vez que ele tinha ido Com o Sevilha Ele tinha ido bem Ganhou partidas em casa Mas esse jogo De posse de bola Expondo tanto o time Acabou irritando Os próprios jogadores E isso é absurdo Agora estamos super felizes Com o Mendy Libar O que que eu imagino aqui Eu não vejo o Sevilha jogar Tá Cara O time que tem posse de bola Que é que todo mundo fala Né Fernando Diniz Posse de bola Não fala Mas o cara tem que ter jogador Pra isso Né Jogador de qualidade Pra ter a posse de bola E não sofrer Como sofreu Num jogo aí Que o O Sevilha levou De seis O Atlético de Madrid Contra o Sampaoli É esse que é o ponto Cara Você vai ter posse de bola Cuidar da bola Quando você tem Qualidade pra isso Não tem jogador De qualidade pra isso E no Flamengo tem Né Menos mal No Flamengo tem Mas você pega um time Que não tem tanta qualidade Como Vamos lá O Abel Ferreira chegou no Palmeiras E ia ficar Com esse negócio de posse de bola Mas nem fodendo O time tava mal Porque eles jogavam na reatividade Era segurar lá atrás Chutão pra frente Contra-ataque Transição Era isso Hoje ainda usa muito isso Dependendo do jogo Né Hoje o cara já Bom Agora já treinou Faz dois anos Tá ali Já conhece o Elen Já sabe o que faz Pode mudar Muda o sistema do jogo O jogador nem sente Já são tudo automatizados O jogador Já sabe Né Mas lá no Sevilha Que o cara jogou Trinta jogos só Não tinha Teoricamente Imagino que não tinha Tanta qualidade de jogador Como Pra fazer esse tipo de jogo E aí se deu mal Né Mas aí faltou sensibilidade De São Paulo também Né Não adianta nada Ele querer Fazer um time Ter posse de bola Tocar bola Dominar o jogo Você não tem jogador Pra isso Jogador não Não tem essa qualidade toda Aí você tem que armar O time Do jeito que a maioria Dos times estão Não tem qualidade Esforço físico Marcação Serrada Fica Joga no erro Do adversário E pau É assim Tem que ganhar o jogo Eu penso assim Tem esse negócio De jogar bonito Agora jogar bonito Com um jogador Que tem Se não tiver Esquece Mas no Flamengo tem Tem jogador pra caramba Então vamos ver Como é que vai ser isso aí Tá Então por isso que eu lembrei Eu vi o vídeo A hora que eu vi essa declaração Lembrei do vídeo Ah bola Pega bola Fica com a bola Eu vi o Sampaoli Só essa parte também Não vi mais nada Mas me chamou a atenção Mudando de assunto Falando do Palmeiras Do Hendrick Que chamou a atenção Agora da imprensa espanhola Essa imprensa espanhola Tá em cima do Hendrick Tá em cima Se o Hendrick Reclamou um dia Que não se esperava Toda essa repercussão A espanhola Tá É a que mais Tá em cima dele Tudo que ele faz Os caras estão Noticiando lá Até porque O investimento Foi alto Então o Hendrick A estreia dele Na Libertadores Foi muito bem Na minha opinião Inclusive levou Um pênalti Que o juiz não deu O Hendrick Deu um chapéu No jogador De tempo Portem Lá Que fala um absurdo Ele é diferenciado Não adianta Que ele é É moleque De 16 anos Vai fazer muito Pelo Palmeiras Inclusive eu acho Que a virada Do Palmeiras Se deu com a entrada Do Hendrick E também do Navarro Que fez o gol Mas o Hendrick Ele chama atenção Ele prende jogada Ele é abusado Ele faz falta também Ele marca É um jogador Já maduro É um moleque Sabe Eu acho que tem que fazer Ele jogar o jogo Tudo jogo Porque não dá Para deixar de fora A qualidade é muito grande Ele faz uma jogada Que você não vê hoje Qualquer jogador Fazendo Não tem O que ele fez agora Quando chegou Portem De novo Se o cara não derrubasse Ele dentro da área Ele ia para dentro do gol Mas aí o juiz Entendeu que não deu falta Estranho Todo mundo falou Do gol do Palmeiras Falou do gol Porque não foi Porque o Artur Estava impedindo Atrapalhou o goleiro Fizeram escarcel Mas o pênalti Em cima do Hendrick Ninguém falou Então compensou Mas compensou Uma coisa com a outra Então aqui A matéria do UOL Sobre O destaque Que a Espanha Está dando para ele O Hendrick Fez a sua primeira partida Em Libertadores A atuação Ganhou destaque Na imprensa espanhola Apesar de não ter feito o gol Foi considerado decisivo Para o trunfo Do Palmeiras Do Verdão O brasileiro Entrou na segunda parte Com o resultado Adverso De um gol contra Mas as suas intervenções Precipitaram a virada Dos comandados De Abel Ferreira Escreveu o jornal Espanhol AS O treinador português Reservou a segunda etapa E foi notável Sua entrada em campo O Hendrick Estava confiante Participando E ajudando Os companheiros No ataque Completou o jornal AS Então os caras Estão de olho Nessa temporada Lembrando O Hendrick Tem três gols Em cada uma Das partidas Da final Do campeonato Paulista E uma na estreia Do brasileirão Contra o Cuiabá A vitória do Palmeiras Embolou o grupo Ficou todo mundo Com três pontos Mas o Palmeiras Está em lanterna Pelos critérios De desempate Verdão é lanterna Menos um gol De saldo Mas aí vai passar Nós vamos ganhar E vamos para cima Então o Hendrick Chamando muita atenção Finalizar o vídeo Essa é a história Do Cuca Eu estava vendo Agora há pouco A coletiva dele Ao vivo Peguei uma parte E ele está bem Constrangido Nossa Ele está bem Ele já fala Meio baixinho Mas está falando Mais baixinho ainda Ele está bem Constrangido Perguntaram para ele Sobre o ocorrido O que ele tem Que falar mesmo Inclusive Uma das críticas Muito fortes Em cima dele É porque ele não fala Não falava sobre o ocorrido Aí ele falou Em 1987 Eu era uma criança Era um moleque Que estava na juventude Tinha ido para o Grêmio Aquela explosão Na carreira Entrando no Grêmio Que era gigante Perto do juventude Até hoje Mas na época Era mais ainda Era moleque E aí Ele se arrependeu Não negou Que participou do troço Não negou Falou que se arrependeu Que era uma criança E ele também Ele entende Todo o contexto Entende toda a dor Que deve ter causado Na menina Naquela época Tinha 13 anos Então adolescente Uma criança É um troço louco E aí Se ele pudesse voltar atrás Faria tudo diferente E assim vai Sei que a torcida Do Corinthians Está protestando muito Parece que de 5 Das 6 torcidas Organizadas do Corinthians Não querem A contratação do Cuca Já está contratado Mas não querem Que cancele Então está complicado Vai ter que responder aí É complicado Esse tema É muito complicado Porque é uma coisa Muito feia É um crime Muito Ediondo É um crime Muito ediondo Ele já foi julgado Foi julgado a reveria Já foi condenado Já passou a condenação Não cumpriu a condenação Porque ele ficou aqui no Brasil Mas segundo conta Eram 15 meses De 15 meses De prisão É 15 meses Sem Com multa E em regime aberto Não era nem Para preso Uma coisa assim Só que cara Como estava aqui no Brasil Não cumpriu nada E a crítica Geralmente é em cima Disso daí Eram ele Mais 3 jogadores Eram 4 jogadores Todos ali Um foi condenado 4 meses E a multa Parece que 4 mil dólares 8 meses 8 meses E 4 mil dólares Porque não teria participado Mas teria consentido Que ficou lá Olhando a porta Para ninguém entrar Ficou Então participou E 3 participaram Ali do ato Ali Do negócio E pelo jeito O Cuca participou Do negócio É coisa antiga É óbvio Faz tempo O que eu acho Estranho É assim Ele foi técnico Do Atlético Mineiro Já em 2013 Lá que foi campeão Como ele estourou Como técnico E ninguém falava Nada disso A internet já existia Só que não era Tão forte como agora Talvez Isso Em 2013 Mas ninguém falava disso Ele foi para o Palmeiras Em 2016 Campeão E ninguém falava disso Ninguém falava disso Eu só ouvi falar disso No ano passado Agora No ano passado Ele foi técnico Do Atlético Pela segunda vez Do Atlético Mineiro Aí falaram disso No começo Depois pararam de falar Mas agora No Corinthians Explodiu Explodiu o troço Explodiu Sei lá Essa internet É complicada Mas Sim Crime de onda É complicado Ele tem que responder mesmo Sei que não pagou lá Tem que responder Para a turma agora Como é que é O que aconteceu Tem que esclarecer Inclusive a imprensa Está Falando muito disso Muito disso Por exemplo Juca Kikfuri Por exemplo Eu É só o que eu tenho pedido Não é prisão perpétua Cuca Vá a público E peça desculpas E diga aliás Que você Tem feito para reparar Aquilo que Tanto te atormenta Era só isso A menos pedir desculpas Coisa que até hoje Você não fez Outro que falou também O Maurício Norielli Tem a história De não haver acordo Com a extradição Em Brasil E Suíça O crime Prescrever Cuca Diz que Ele foi julgado A revelia Acho que falta aí Um posicionamento Do Cuca Chame uma coletiva E fale abertamente Sobre a questão Se desculpe Pelo que aconteceu Ou não Ele está envolvido No caso Não estou dizendo Que ele fez ou não fez Falta isso É o que ele estava fazendo Agora que eu vi aí De uma maneira Meio tímida Assim Não muito declarada Mas Ele não lembra De muita coisa Porque ele era um moleque Então assim Eu não sei se vai pegar bem Vamos esperar aí Como é que vai ser A repercussão Dessa entrevista dele Essa coletiva dele De apresentação Do Corinthians Que perguntaram sobre isso E tinha lá Uma torcida lá fora Das minas Do Corinthians Que estão Protestando E não querem A contratação dele Vamos aguardar Ver o que vai se desenrolar Isso aí Eu Tipo assim Se fosse Eu não sei A impressão que eu tenho Que ele não vai aguentar Muito tempo Com esse negócio Não Se persistir Isso aí Logo logo Ele sai do Corinthians Se não vencer ainda Pior Aí que sai Mais ainda Entendeu Aí tipo assim Uma coisa dá força Para a outra A derrota Mais esse problema Do crime lá Na Suíça Beleza No mais Tranquilo Vamos que vamos Até mais